O Lucas Gabriel levantou para O Lucas Gabriel levantou para O Lucas Gabriel levantou para O Lucas Gabriel levantou Macko Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem descendo bem a bola com o Heitor, abriu lá na ponta, tentou a tabela, voltou para o Heitor, apareceu o Igor Moraes para fazer o corte e você. Tentou quebrar essa bola para o Lucas Douglas, deu uma casquinha para ir buscar o Andrei. Chegou para ali o Igor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Alisson, que o Júnior Palmares devolveu para o Alisson. Ele contra o Igor. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí o Igor fechou a ponta. Viu para a bola branquinha, faz o levantamento, sobe o Igor, tirou de cabeça. Douglas, ele contra o Igor. Boa jogada, ainda a bola fica com o Desportivo Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.